Você está saindo do passado e entrando em um outro tempo. Você está na Bea de Trece. Você está na Bea de Trece. A CIDADE NO BRASIL 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 Chegou o novo Tempra 16 Válvulas, o primeiro carro de 16 válvulas fabricado no Brasil. Tempra 16 Válvulas, seu lugar é aqui. Novo Tempra 16 Válvulas, o primeiro carro de 16 válvulas fabricado no Brasil. Nossa, você jura que é 16 válvulas? Que máximo, tá lindo! E tu pro comando? Super espaçoso, acabamento perfeito. Esse carro anda, hein? E o banco elétrico? Olha como ele segura na curva. Que delícia! Tô quase 200, nem percebi. Nossa, nesse carro eu me sinto seguro. Tempra 16 Válvulas, seu lugar é aqui. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please. A Fiat avança no tempo. Tempra 95. Totalmente novo. Mais conforto. Mais segurança. Mais potência. Tempra 95. Compare e comprove. Quanto tempo você ainda vai ficar sem o tempo? Velocidade média. Tempo de percurso. Consumo de combustível. Quilometragem percorrível. Temperatura externa. Ar-condicionado automático. Pela cabine de comando, já dá para imaginar como é o novo Tempra 16 V. Quanto tempo você ainda vai ficar sem o Tempra? A Fiat apresenta... Novo Tempra Turbo. Ele faz de 0 a 100 em 8.2 segundos. Sua velocidade final é de 220 quilômetros por hora. Tempra Turbo 95. Os outros não fazem nem sombra. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. A Fiat apresenta é de 220 quilômetros por hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.